Um legado de vida e carreira. Esse é o tema do livro do Picadeiro do Circo ao Jornal Nacional, que conta detalhes da trajetória do deputado e comunicador Mário Mota. O livro foi lançado nesta terça-feira, 16 de maio, na Galeria Meyer Filho, no salão principal da Assembleia Legislativa. O lançamento da obra contou com a presença de familiares do jornalista, parlamentares e fãs. Mário Mota nasceu e foi criado no circo, iniciou a vida profissional como professor de educação física. Mas foi na rádio Piratininga de Tupã, em São Paulo, que estreou a vida de comunicador. Na televisão, iniciou a carreira na TV Planalto, de Lages, e como âncora do Jornal do Almoço, na antiga RBS, onde atuou por 36 anos. Em 2019, foi convidado pela direção de jornalismo da Rede Globo para fechar as apresentações do Jornal Nacional durante as comemorações de 50 anos do programa. O livro ainda conta com as participações de cinco figuras ilustres do mundo artístico, literário e esportivo. São 300 páginas da editora Insular, com prefácio de Augusto Cury, e comentários nas abas da edição pelos amigos Roberto Alves, Janaína Paz, e um pós-fácio do irmão, Gilberto Pinto da Mota. Eu fui criado num circo, eu passei minha infância e pré-adolescência num circo-teatro. Eu tive a oportunidade de me desenvolver na comunicação, para posteriormente usar no rádio, na televisão, num palco de circo praticamente, e nas pequenas emissoras onde nós chegávamos no interior, emissoras de rádio, porque a raiz dos meus pais permitia que eles fossem às emissoras de rádio, adquirissem meia hora de programação para divulgar o espetáculo do circo. Então minha infância foi mesclada, palco do circo, trapézio, palhaço, era um circo-teatro, os animais do circo éramos nós mesmos. E aí eu acabei me infiltrando tanto na área da educação, me formei em educação física, como nas comunicações, e nunca deixei isso. E aí eu acabei me infiltrando tanto na área da educação, Obrigado.